Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma porcentagem de um valor. 20% de 60, quanto que dá? Vamos começar lembrando que uma porcentagem é o mesmo que uma fração com denominador igual a 100. Daí 20% é a mesma coisa que 20 centésimos, é a mesma coisa que 20 sobre 100. Para calcular essa porcentagem, podemos interpretar esse de como vezes, como multiplicação. Então repetimos aqui o 60, logo calcular 20% de 60 é o mesmo que realizar a multiplicação 20 centésimos vezes 60. Como toda fração corresponde a uma divisão e todo número dividido por 1 é ele mesmo, podemos escrever o 60 como 60 dividido por 1, como 60 sobre 1. Fiz isso para ficar mais claro para você como nós realizaremos essa multiplicação. Temos aqui agora uma multiplicação de frações e para realizá-la, basta multiplicar os numeradores para obter o numerador do resultado e basta multiplicar os denominadores para obter o denominador do resultado. Assim temos 20 vezes 60 é facinho, é 1.200 e 100 vezes 1 é 100. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Temos agora uma fração em que o numerador é 1.200 e termina em 0,0 e o denominador é 100, que também termina em 0,0. Podemos cortar os zerinhos correspondentes para obter uma fração equivalente. Ou seja, a fração 1.200 centésimos é equivalente a 12 sobre 1. Mas 12 sobre 1 é 12 dividido por 1, que dá 12 mesmo. Portanto, 20% de 60 é igual a 12. Professor, por favor, faça usando regra de 3. Na hora, vamos lá. 60 é o todo, corresponde a quanto? 100%. X é a parte que corresponde a 20%. Para resolver, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Assim temos 100 vezes X igual a 60 vezes 20. Mas 60 vezes 20 dá 1.200. Então temos 100X igual a 1.200. Como 100 está multiplicando X, ele passa para o outro lado dividindo o 1.200. A partir daí, é a mesma conta de antes. Logo, X igual a 12 e podemos dizer que 20% de 60 é igual a 12. Professor, como fazer essa conta mentalmente? É fácil? É sim. Lembre-se que para obter 10% de um valor, basta dividir esse valor por 10. Por exemplo, no nosso caso, dividindo 60 por 10 dá quanto? Dá 6. Então, 10% de 60 vale 6. Se 10% de 60 vale 6, então 20% de 60 é o dobro de 6. Isto é, 20% de 60 vale 12. Todas essas formas são equivalentes, dão o mesmo resultado. Use a que for mais fácil para você na hora da sua prova. Se gostou do vídeo, clique em gostei, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Um abraço e até a próxima. Tchau!